Ressurge aqui a colar a velha tese do Bolsonaro doidão. Seria Bolsonaro louco? E aí, L. Schwarzman, e depois reproduzido por Noblá, e logo vocês verão outros colunistas falando que psiquiatras brasileiros resolveram fazer aquilo que psiquiatras americanos fizeram com o Trump, avaliar o comportamento, estudar a personalidade e como eles arrancaram de Trump. Algumas características que colocam Trump para o campo patológico, aqui também seria não muito difícil patologizar a besta Bolsonaro. E besta aqui, eu digo em vários sentidos. Eu creio que esta saída, que é a velha e boa saída liberal, por isso está na boca do Schwarzman, e que é a velha e boa saída liberal, e por isso está nas novelas da Globo, e que é a velha e boa saída de explicações variadíssimas a respeito de nazistas e do próprio Hitler, é, não vamos enfrentar o mal. O mal não pode existir. O mal é muito diferente para que a gente possa entendê-lo. Então, vamos tirar a razão. Ao invés de você colocar uma razão mal feita, vamos tirar a razão. Vamos dizer, esta razão não existe, ou se existe é avariada. Nenhuma novela da Rede Globo consegue terminar com o vilão como o vilão. Ou ele se arrepende, ou ele fica louco. Mesmo quando ele é punido, ele tem taços histriônicos de terminar a novela falando sozinho. Os liberais não conseguem aceitar o mal. A Rede Globo, Anne Schwarzman, talvez até Noblat, e muitos outros, inclusive os psicanalistas, estão presos dentro desta ideologia que eles não conseguem de maneira nenhuma romper. A ideia básica é encontrar os erros de Bolsonaro nele, Bolsonaro, no indivíduo. e não nas produções coletivas nossas, nas produções da cultura nossa, na forma de nós aceitarmos certas doutrinas políticas. Bolsonaro pode ter todos os traços psicológicos que você quiser, porque o neoliberalismo que impera traça todas as possibilidades que você deseja para encaixar as pessoas em quadradinhos da individualidade e levá-las a ficarem com o ônus de tudo que elas fazem por elas mesmas. sem que a sociologia possa entrar. Eu prefiro o outro lado. Eu prefiro entender que a narrativa neoliberal é estreita e que ela precisa ser observada para além dela, por outras narrativas. Essa história de resumir o bolsonarismo ao Bolsonaro e fazer do bolsonarismo um fruto psicológico de um distúrbio do próprio Bolsonaro não me agrada. E não me agrada porque há indícios muito fortes de uma certa coerência doutrinária no bolsonarismo. Na doutrina de Bolsonaro que é a doutrina das pessoas que votaram nele e que pertence a uma parte do senso comum brasileiro. Talvez mundial. essas pessoas não são loucas nem bipolares nem nada. São pessoas comuns. São pessoas que acreditam no Bolsonaro porque ele defende uma plataforma política que elas também defendem. Quais as defesas do Bolsonaro? Quais as teses do Bolsonaro? A primeira tese do Bolsonaro é de que o mundo se tiver muita regra se tiver muito Estado levando a civilização para regrar a vida atrapalha. Isto é patologia ou isto é uma doutrina do próprio liberalismo? Talvez os liberais não queiram ver a doutrina deles no próprio Bolsonaro. E isso os faz patologizar Bolsonaro para no fundo tirar o deles da reta. Mas o que Bolsonaro endossa simplesmente é o liberalismo levado a uma situação um pouco mais extrema no sentido de dizer para que por cadeirinha isso amarra a criança? Para que por cinto de segurança isso atrapalha a minha barriga? Para que diminuir a velocidade? eu comprei o carro o carro corre até 120 então eu quero dar o 120 eu não quero que exista um sujeito que vai me multar por eu comprar um carro que dá 120 o carro que saísse sem a marca 120 se dá 120 eu quero dar 120 se dá 270 eu quero dar 270 que negócio é esse de não me deixar ser livre ao ter o meu carro na sua potencialidade máxima o mesmo raciocínio vale para a mulher eu me casei eu quero fazer sexo com ela do jeito que eu quero que história é essa do estado vir aqui a civilização essas feministas dizerem que eu tenho que fazer o sexo com minha mulher do jeito que elas querem não eu sou livre eu me casei eu me apropriei de uma mulher para que eu faça sexo com ela do jeito que eu quero quem é que vai vir regrar a lei Maria da Penha ela tenha santa paciência é isso é Bolsonaro o homem livre tão livre tão livre que ele chega a dizer para que este cargo de presidência se eu não posso mandar em todo mundo eu tenho a caneta caneta bique sou eu que mando senão eu não quero ser presidente afinal de contas se é para não ser maximamente livre eu ficava livre na sociedade somente mas como eu quero a máxima liberdade eu me tornei presidente e agora eu sou livre ou seja eu mando em todo mundo agora eu também sou livre de culpa quando vem as pessoas me responsabilizar aí não dá porque justamente por eu ser livre eu também sei que outros são livres são livres então eles fazem coisas que eu não posso controlar então a culpa é deles esses governadores todos aí eles não deixaram as coisas funcionar paciência a culpa é deles e o STF eu queria acabar com o STF o STF não quer que desaparecer então é ele que não me deixa governar então a culpa é deles e essa constituição que está aí eu queria ser presidente para ser completamente livre e libertar todos os brasileiros dessa constituição porque essa constituição não gera empregos por que que essa constituição não gera empregos por uma razão simples ela onera a folha de pagamento do empresário o empresário sofre demais no Brasil não há ninguém no mundo que sofre mais que o empresário no Brasil ele tem que pagar imposto pagar 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 não sobra nada para ele fazer mais do que 15 viagens para o exterior no ano isso isso é uma outraje não pode então tem que tirar direitos trabalhistas com isso você enxuga a folha de pagamentos da empresa a empresa então pode abrir mais empregos porque afinal de contas ou você perde direitos ou você perde o emprego vamos ser livres vamos ser neoliberais agora tudo isso é um pouco violento não é bom então se alguém tem que falar alguma coisa na sociedade que sejam as instituições da própria sociedade nada mais justo que as milícias falem nada mais justo que os representantes de Deus falem isso já está bom para regrar a sociedade e nada mais justo que todo mundo tenha o direito sendo livre de ter a sua arma porque caso a liberdade do outro venha influenciar na sua liberdade pode ser que às vezes dê conflito e você precise se defender todo mundo tem o direito sendo livre de se defender não tem tudo isso que eu falei gente tudo isso que eu falei que acabei de falar é uma doutrina não é patologia ela pode trazer para dentro dela casos patológicos mas ela é uma doutrina ela é uma doutrina que nós chamamos de neoliberal ela está associada ao capitalismo cognitivo da maneira como ele se desenvolveu em associação ao capitalismo financeiro nos últimos 50 anos e ela tem traços às vezes de compactuação com a violência com o neofascismo ex-Bolsonaro ele defende tudo isso e ele tem 53% dos brasileiros querendo que ele não saia da presidência são contra o impeachment porque eles acham que essa doutrina em algum ponto dela os representa patologizar Bolsonaro é uma grande de uma bobagem na minha opinião é gostoso é interessante é sedutor porque dá pano para manga e dá conversa da literatura é gostoso escrever sobre o Bolsonaro tomando-o como um doidão afinal de contas ele põe a língua para fora ele de vez em quando tem umas atitudes histriônicas muitas vezes ele fica estalando os dedos ele tem todos os tiques que nos faz tentar escrever sobre ele como um doidão mas isso não importa nada porque se você trocar o Dória ali puser o Dória no lugar do Bolsonaro você vai perder só a graça mas o neoliberalismo e tudo aquilo que eu falei vai continuar o mesmo e Dória não vai ser chamado de doidão de louco apenas de calcinha apertada eu queria que vocês pensassem sobre isso sobre as mudanças do capitalismo e a doutrina que ganhou uma parte da população e que trouxe portanto a população na busca de alguém como o Bolsonaro durante todo 2016 durante o processo de impeachment da Dilma um setor da classe média e os ricos estavam procurando alguém que representasse este perfil desta doutrina que eu falei e encontraram Bolsonaro porque Aécio não queria fazer isso Aécio queria ficar carregando saco de dinheiro ele e a irmã mas seria ele então o PT talvez não estivesse falando que o presidente é louco apenas fascista o impeachment é jurídico e político o impeachment é porque ele quer matar porque a proposta neoliberal é para eliminar os fracos sim e ele já disse isso em nome de salvar a nação e a economia segundo a perspectiva dele os indivíduos são secundarizados nesta hora a liberdade individual cai por terra porque o importante é a liberdade individual daquele que sobreviveu essa é a doutrina é melhor não chamá-la de louca é melhor chamá-la pelo nome neoliberalismo de Bolsonaro e Trump é ela que nós temos que combater nós temos que convencer a sociedade brasileira que adotar essas ideias nos vai fazer sofrer mais do que se nós adotarmos ideias um pouco mais civilizatórias o impeachment tem que sair a partir do momento que diante da civilização Bolsonaro cometeu um crime que é o crime de descuidar da população propositalmente de fornecer um remédio ineficaz mas eficaz para causar doenças e tendo esse elemento jurídico empírico então levar para o plano da biopolítica e dizer a doença não é natural ela é uma construção das cidades ela vem da biopolítica e para combatê-la temos que agir biopoliticamente matando matando o principal vírus como matar não é uma boa o interessante é anular anular através de uma vacina uma vacina contra o coronavírus ou melhor dizendo uma vacina contra o bolso coronavírus que é o principal vírus é isso que nós precisamos esta vacina ela se chama impeachment daqui a pouco nós voltamos ah só mais um detalhezinho além de pedir para você dar o like aqui subir o vídeo e deixar seu comentário na parte fixa tem mais um detalhe é importante demais é importante demais que você não se esqueça de comprar o livrinho que vai fazer você entender a perspectiva cultural do capitalismo que nós vivemos o livrinho a democracia de bolsonaro vai sair nele há uma introdução que explica o capitalismo atual mas uma coisa é explicar o capitalismo atual outra coisa é explicar as ideias que circulam no capitalismo atual e no caso das ideias aqui está o livrinho que você precisa narrativas contemporâneas você pode pegar pela amazon em ebook mas você pode pegar através da editora mesmo direto em papel tá tá por 37 reais você pode escrever para o Hugo que é o editor que está no Rio de Janeiro ele envia para você diretamente você tem que esperar um pouquinho porque o correio está complicado mas mas chega o endereço do Hugo vai aqui abaixo logo que terminar o vídeo veja lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri